que bebe chuva direta de chuva é isso que o senhor está dizendo não mais a brincadeira não mais jogos na igreja ele está dizendo se no Brasil você estava habituado a brincar ao redor adorar a Deus como você quer agora o arrebatamento está bem próximo e essa nuvem está a mover a igreja para um lugar de céu aberto onde a igreja pode receber as últimas chuvas naquele lugar de céu aberto quando o céu está aberto aí o arrebatamento também vai tomar lugar aí você entendeu? ele está dizendo se no Brasil você estava habituado a fazer um outro certo tipo de ministério casual físico o teu ministério a maneira como você quer ele está dizendo agora há a liderança do senhor agora e ele está a levar a igreja para um lugar aqueles de vocês que virão ao quênia você vai chorar bastante você vai ver onde essa visitação pode levar a igreja você vai chorar e se rebolar no chão tudo 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 as pessoas a correrem para o senhor você não consegue descrever muitas vezes eu levo o pastor do estrangeiro não se preocupe, é muito mas olha, pega só um jornal e começa a escrever tudo uma agenda começa a escrever o que você está vendo e leva em casa e partilha com as pessoas lá Brasil a igreja está movendo o senhor está movendo a igreja para um lugar santo um lugar de visitação um lugar de visitação não fique por aí não fique de pé aí é enorme é batismo salvação estudantes da universidade estão a correr para Jesus o governo todo mundo correndo para Jesus se você olhar para a igreja eles começam a adoração cinco dias antes da reunião com o maçã o estádio é cheio eles estão a adorar e você aí se pergunta onde é que eles pegam a energia há um lugar há um lugar de céu aberto que o senhor veio aqui pegar a igreja e levar lá agora escuta aqui o livro de números capítulo 9 você pode ler em casa vou descrever números capítulo 9 versículos 15 a 23 escuta isso agora ele diz ele diz quando a nuvem desceu no tabernáculo quando a nuvem parava os israelitas também paravam quando a nuvem partia eles arrumavam as suas coisas também e partiam quando a nuvem parava de novo eles também ali paravam quando a nuvem partia quando a nuvem partia de novo eles também pegavam as suas coisas e partiam in that way daquela mesma forma israel obeyed the command of god israel obedeceu os mandamentos do senhor but you remember mas você lembra-se before the cloud came antes da nuvem vir israel was very disobedient israel era muito disobedient when the cloud arrived mas quando a nuvem chegou now you see a different israel agora você está observando um israel diferente obedient obediente 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 even the church mesma igreja the cloud has arrived a nuvem chegou the message is this a mensagem é essa this is the hour este é a hora for obedience para obediência obediente 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 in the church na igreja obediente obediente when the cloud comes quando a nuvem vem it is a sign é sinal that we must now obey que agora devemos obedecer why por quê porque somente o Senhor conhece a terra do arrebatamento aonde nós estamos indo para o caso de Israel somente o Senhor sabia aonde estava a terra prometida mas para nós nós nunca chegamos lá antes so we must follow ali devemos seguir da obediência 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 listen to this now escuta isso agora when Israel followed the cloud quando Israel seguiu a nuvem faithfully fielmente this same cloud they became known as eles tornaram-se conhecidos como God's covenant people ao povo da aliança de Deus the people whose God is Jehovah o povo cujo Deus é Jehovah and if you read the book of Exodus e se você ler o livro de Exodus and I think it's chapter 19 e eu acho que é capítulo 19 he says ele diz even though I created all the nations eu criei todas as nações for you Israel eu escolhi Israel you will be to me a tragic possession uma possessão tesoura a holy nation uma nação santa a national priest uma nação sacerdotal e se você ler a 1º Pedro capítulo 2 versículo 9 ele diz o mesmo a igreja diz assim a palavra de Deus 1º Pedro capítulo 2 versículo 9 vós porém sois raça ilença sacerdote real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus afim de proclamar desas virtudes daquele que você chamou das trevas para a maravilhosa luz quando eles seguiram esse mandamento esse comando todo mundo conhece Israel hoje como a única nação na face da terra que seguiu a nuvem assim a igreja tem uma oportunidade aqui de seguir o Senhor e ser conhecido neste mundo aqui olha 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 eles são o povo cujo Deus é Jeová em Kenia em Kenia em Kenia os top doctores do governo para mim eu já vi porque eu venho lá sempre eles vêm com aqueles ficheiros médicos clínicos um paciente dois ficheiros dois ficheiros um ficheiro um ficheiro mudaram e o sangue mudou é tão grande é tão grande até que o governo enviou-me uma carta porque alguns dos testes são muito caros como DNA PCR e eu insisto que devem fazer o DNA depois de testarem tudo devemos fazer o teste de DNA mas quando os pacientes testam negativo e você vê os doutores em nos avi e ajoelhar-se e dizer homem de Deus can you lead me to the Jesus you preach será que você pode me fazer citar Jesus que você prega eles são conhecidos como o povo cujo Deus é Jeová e o Senhor está dizendo é isso que ele quer fazer com o Brasil a igreja do Brasil o Senhor quer estabelecer nesta terra que a igreja seja o povo o povo cujo Deus vai Jeová assim é por isso o Senhor me enviou aqui para esse avivamento e esse avivamento não é avivamento de prosperidade não não esse avivamento não é avivamento que você diz veja temos um grande pregador que veio da América esse fim de semana tem um avivamento da igreja não esse avivamento é o avivamento do Espírito Santo é o avivamento de santidade sem a santidade o avivamento vai morrer assim sem a santidade most of the revivals you see in the world in Oklahoma the revivals all over the world they died why once you leave out holiness forget 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 it is dead it is dead it is dead it is dead that is obvious only holiness can sustain revival that's why in Kenya this is now the tenth year but if you tune the radio the Jesus is the radio 24 hours 7 days holiness santidade 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 repent arrependimento arrependimento justice 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 when you finish when you finish you go back to holiness 10 years 10 years 10 years 10 years I sang 10 years I sang until they began to sing also the revival I am talking about the revival I am talking about is a holiness revival is a holiness of the santidade this is the end time revival this is the end time revival and that is why you hear me rebuking sin talking about immoral dressing in the church that's why you hear me saying it all the time listen to me this cloud everybody focus when God created man when God created man in the garden of Eden in the garden of Eden in the garden of Eden he did not factor in death he did not Mateo colocou ali the factor of death he did not he did not there was no death there was no death because he expected because he expected that Adam and Eve would worship the Lord in obedience in holiness in santidade that's why the tree of life was there he did not factor in death because he knew if you worship me correct you don't die if you look at Genesis chapter 3 if you look at Genesis chapter 3 I'm going to explain because of time Genesis chapter 3 verse 8 what do you find you find that Adam and Eve they walked with God in the cool of the day in the cool of the day caminhar com Deus caminhavam com Deus they walked with God caminhavam com Deus every day in the cool of the day no fim do dia Genesis 3 verse 8 Genesis 3 verse 8 but when Adam fell when death entered but listen to this the Lord he wanted to emphasize the original blueprint the original master plan look at what he did so he raised Enoch ali ele levantou o Enoch ele levantou o Enoch levantou o Enoch e Enoch e Enoch no livro de Gênesis capítulo 5 versículo 24 você vê que Enoch e Enoch walked with God andou com Deus every day todos os dias até que uma vez o Senhor disse enough is enough basta basta e ele arrebatou o Enoch e Enoch o Enoch nunca experimentou morte porque ele andou com Deus fielmente 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 todos os dias quando o Senhor quando o Senhor trouxe essa nuvem para Israel no deserto ele queria andar com os homens todos os dias para que quando eles seguirem Deus eles possam entrar e quando o Senhor trouxe-nos Jesus ele queria que nós possamos andar com Deus todos os dias para que nunca possamos morrer agora Deus o Pai está visitando na sua glória você já consegue ler o coração ele está dizendo eu estou com saudade de andar com a igreja todos os dias para que ela não morra eu preciso ir-me embora eu estou a deixar o Brasil acabei o meu trabalho andar com Deus todos os dias para você conseguir entrar para você conseguir entrar andar com Deus todos os dias para você poder entrar precioso povo precioso não tenho tempo posso dar um mais ou está fechado deixe-me pedir permissão a polícia posso continuar obrigado minha filha isto é muito poderoso para mim escuta aqui obrigado obrigado escuta aqui agora ele está dizendo que quando a nuvem apareceu em Israel ele fez isso as nações que Deus criou ele eles tirou de fora como um povo especial ele criou toda a terra mas com esta nuvem a única nação que seguiu a nuvem ele lhe separou como o povo dele quando o Senhor falou comigo no dia 19 de agosto no ano 2008 antes mesmo que ninguém imaginava a crise econômica mundial e eu comecei a anunciar a profecia da liberação do cavalo preto e comecei a anunciar a vinda da crise econômica mundial e fome global e comecei a anunciar o colapso financeiro global quando comecei a anunciar essa profecia eu vou resumir para você só entender um pouco escuta isso aqui por que eu anunciei essa profecia como é que eu sabia que era a crise econômica mundial porque eu li na Bíblia só das vezes que o Senhor fala na Bíblia é a mensagem a Bíblia está dentro da Bíblia está a mensagem eu sei que eu tinha prophesied o release do breaking do segundo selo do primeiro selo mas não se preocupe com isso eu só quero me concentrar no terceiro selo até que a profecia foi cumprida e globalmente conforme eu disse mas escuta isso agora há uma parte importante que eu quero puxar dali revelação capítulo 6 versículo 5 a 6 relacionado com essa visitação revelação capítulo 6 versículo 5 a 6 aleluia aleluia revelação capítulo 6 apocalipse capítulo 6 versículo 5 a 6 ele diz when the lamp opened the third seal I heard the third living creature say come I looked and there before me was a black horse its rider was holding a pair of scales in his hands then I heard what sounded like a voice among the four living creatures say a quarter of wheat for a day's wages and three quarters of barley for a day's wages and do not damage the oil in the water and do not damage the oil and the wine and do not damage the oil and the wine I said the cloud has come to separate out a nuve veio para separar God's people o povo de Deus that's why blessed is this city that you can be here tonight to receive this tremendous message the eternity belongs to you listen what he says listen he's saying he's saying that when the third horse was being released that when the third horse was being released don't worry this is simple I'm going to simplify when the third horse was being released when the third horse was being released look at what he says he sends the rider of the black horse and he gives him instructions Em outras palavras, ele entrega duas profecias nessa palavra. Ele disse, Quando você for encontrar um grupo que estão simplesmente a sobreviver somente de trigo somente de pão só estão a sobreviver de pão ele diz, Aperta a situação para eles aí para que um dinário de salário você só consiga uma parte de cevada uma parte de cevada um terço de cevada é um trigo suficiente para uma pessoa para um dia baseado na definição hebraica as pessoas vão ao trabalho para poder alimentar toda a família mas aí ele está dizendo por causa da libertação desse cavalo preto você vai ao trabalho e você pode achar apenas uma quantidade de trigo suficiente para você uma pessoa em um dia ali você só vai conseguir o trabalho do mês só o salário suficiente para comprar só um terço de trigo só para você para uma pessoa num dia isso significa fome mas escuta aqui agora ele dá uma segunda profecia ele diz contudo se você encontrar azeite e vinho não danifique quer dizer preservar eles deixa eu explicar para si um terço de cevada para um dinário em Israel naquele tempo era sinônimo com a classe dos pobres aqueles que trabalham eles vêm com o trigo eles vêm com o trigo com o trigo aqueles que trabalham 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 mas só pegam um pouco de trigo e vêm com o pão é por isso mesmo hoje o pão é subvencionado em Israel pelo governo aquele é o mínimo que alguém pode ter todo mundo deve ter o pão pita bread aquele pão amargo pita bread pita bread pita bread é o pão pita todo mundo deve ter o pão e entre os pobres e entre os pobres uma vez que você consegue aquele pão pita seja que você vai comer vegetais seja vegetais peixe 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 leite leite queijo 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 tudo isso aí são adições agrêssemos é assim como a mesa dos pobres parece todo mundo se concentra aqui agora escuta aqui agora mas entre os ricos eles ficam na montaña aqueles que viviam nos montes olha o que aconteceu se você olhar para a mesa dos ricos havia sempre aquele mesmo pão pita fulberto com um pano e era quente e posto num cesto mas escuta aqui além disso havia sempre um vinho bem selecionado de uma videira selecionada naquela mesa também e às vezes eles pegavam o queijo e colocavam um azeite de oliva especial para que o queijo possa chupar o azeite e quando serviam no prato eles cortavam o queijo mas o queijo saiu com o óleo mas o queijo saia com o azeite embebido flooding the plate e ali no prato e ali pegavam olivas e metiam de lado so you open the hot bread e sempre abrias o pano do pão quente e pegavam no pão you used to break the cheese e ali pegavas o pão quebravas o queijo com o pão e o pão chupava o óleo e ali você come pega o vinho selecionado ter videira selecionada e bebiam e metiam no chão foi assim como a mesa dos afluentes que tinham possibilidades e parecia o que o Senhor está dizendo à igreja? Ele está dizendo que quando você encontrar pessoas desse gênero que tem azeite e vinho não destrua-os preserva-os mas se você encontrar a gente pobre que estão a sobreviver simplesmente de pão destrói-os o que o Senhor está dizendo à igreja? Será que eu posso explicar? Obrigado minha filha, eu te abençoo eu vou te abençoar eternamente eu não sei quem você é, mas eu falei com a minha língua profética olha o que o Senhor estava dizendo eu anunciei essa profecia eu posso lhe dizer mais um pouco até que todos os mercados financeiros no mundo se derrotaram de Nova Iorque até Xangai até que todos os mercados de capitais mundiais quebraram de Nova Iorque até Xangai mesmo eu quando assisti pela televisão eu estava chocado pelo poder das palavras da minha língua mas escuta aqui agora o Senhor está dizendo é isso que ele está dizendo ele estava dizendo que o tempo quando o cavalo branco vai ser liberado negra, negra cavalo preto cavalo preto negra cavalo negro você sabe ele pode lhe dar outra mensagem oh sim eu agradeço a Deus Deus ama muito o Senhor ele me ensinou um pouco de espanhol ele me ensinou um pouco de espanhol para eu seguir senão ele vai falar outra coisa escuta aqui agora o que eu estou dizendo é o seguinte escuta com muito cuidado ele está dizendo que quando ele vai liberar o cavalo preto nestes dias pericíveis ele estava dizendo que haverá fome uma fome uma fome espiritual venha comigo no livro da Amoz capítulo 8 versículos 11 a 12 Amoz capítulo 8 hoje eu vou dizer tudo é hora para a igreja crescer Jesus está vindo para uma igreja amadurecida como é que a Kenia pode estar comendo esse tipo de comida todos os dias comida amadurecida e está se tornando amadurecida e haver essa visitação é tempo para o Brasil aleluia o livro da Amoz o livro da Amoz capítulo 8 versículos 11 a 12 Amoz capítulo 8 por favor 8, 11 e 12 8, 11 e 12 eu estou lendo Amoz capítulo 8 Amoz capítulo 8 versículo 11 The days are coming declares the sovereign Lord when I will send a famine through the land not a famine of food or a task for water but a famine of hearing the words of the Lord es que vem es que vem dias diz o Senhor Deus em que enviarei fome sobre a terra não de pão nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor andarão de mar a mar e de norte até o oriente correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão todo mundo se concentra aqui quando eu anuncio a profecia da liberação do cavalo preto e a crise econômica mundial que está a continuar até agora Grécia, tudo e tudo até a Argentina aqui até o mexer que está acontecendo em Venezuela e até algumas vezes no Brasil veja as pessoas na rua todo mundo se concentra aqui o que o Senhor estava dizendo quando Ele disse se você encontrar aqueles que estão a sobreviver simplesmente destrói-los mas se você encontrar aqueles que têm azeite e vinho preserva-os o que o Senhor estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte Ele estava dizendo que eu estou a te enviar que eu estou a te dizer que você vai encontrar dois tipos de igrejas Jesus disse a mesma coisa em Mateus 25 versículo 1 a 13 quando Ele deu a profecia das duas igrejas antes do arrematamento e Ele disse que uma igreja é uma igreja onde mesmo a palavra estará faltando mesmo a palavra não está lá e naquela igreja e naquela igreja os falsos profetas estão ocupados a pregar outra coisa os falsos apóstolos estão ocupados naquela igreja é a única maneira que você vai receber da falsidade quando a palavra está faltando há carência há fome aquela igreja não tem avivamento mas Ele está dizendo contudo você vai encontrar uma outra igreja uma igreja que está em afluência uma igreja que tem muito é a abundância e riqueza no Espírito e aquela igreja é a igreja de azeite e de vinho quer dizer aquela igreja tem o céu aberto e o fluido azeite que é a unção do Espírito Santo está fluindo naquela igreja e o novo avião é o poder daquela unção essa igreja é o Espírito Santo o avivamento espiritual e Ele está dizendo That Prince que é a igreja That is the bride of Christ A tênia é nóis para o Cristo!